Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o salário e remuneração. Todo trabalhador tem direito ao salário mínimo, que é o patamar mais baixo que o empregado pode ganhar. O governo federal fixou o salário mínimo de 2020 em R$ 1.045, a valer a partir do dia 1º de fevereiro. O valor é ajustado anualmente para recompor as perdas inflacionárias do ano anterior. Se o trabalhador for contratado para trabalhar em jornada inferior à duração normal de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ele receberá o salário mínimo proporcional ou o piso salarial proporcional às horas trabalhadas. E para esclarecer mais sobre esse assunto, estão com a gente aqui no estúdio Mariana Ferrer, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, e Giovana Barros Oliveira, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Anteriormente reajustado no dia do trabalho e agora reajustado todo o início de ano, o salário mínimo chegou em 2020 ao valor de R$ 1.045. O aumento de R$ 47 em relação ao salário mínimo de 2019, na verdade, foi apenas uma reposição das perdas em decorrência da inflação, sem ganho real para o trabalhador. Até o ano de 2018, como é que funcionava a mudança do salário mínimo? A mudança do salário mínimo estava relacionada com a média do crescimento econômico do PIB dos dois anos anteriores, mais a inflação do ano anterior. Então, isso ocorreu até 2018. 2019, já com o novo governo, a regra é o seguinte, é apenas a reposição das perdas inflacionárias. Então, o trabalhador não tem ganho real de salário. O que significa ele não ter ganho real de salário? Ele apenas tem a reposição da inflação do período anterior. Antes, além da inflação, ele tinha um ganho real, ou seja, ele tinha um aumento de salário efetivamente. A importância da política de valorização do salário mínimo foi sentida até o ano passado. Se em 2004 o salário mínimo era de R$ 260, em 2019 esse valor chegou a R$ 998. Em 15 anos, houve 74% de aumento real, além da reposição inflacionária. Tinha-se uma política de valorização do salário mínimo, ela acabou nos últimos anos sendo não utilizada, e nós estamos praticamente com o valor congelado com uma distância ainda muito grande. Para se ter uma ideia, em julho de 1994, quando nasce o plano real com a URV, o salário mínimo era R$ 64,79. Se nós corrigirmos dessa data até dezembro, ele seria dinheiro de hoje R$ 411 apenas. E aí fica a grande pergunta para a sociedade brasileira. Que país nós teríamos se nós estivéssemos pagando apenas R$ 411 ao longo desse tempo? A explicação do governo é de que a cada real de aumento no salário mínimo, há um custo de R$ 300 milhões nas contas públicas. Por que é que gera impacto sobre a situação previdenciária? Em torno de 70% dos gastos com a previdência estão baseados no salário mínimo. Então toda vida que você faz alteração no salário mínimo, impacta significativamente em 70% desses benefícios. Em torno de 70%. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE, 25% da população brasileira recebe salário mínimo. Pela Constituição Federal de 1988, essa renda deveria ser o suficiente para cobrir as despesas desse trabalhador e também da família desse trabalhador. Mas na prática... O meu não dá mal para pagar minhas contas. É aluguel, é o consórcio da minha moto. Pronto, sobra quase nada. Eu divido com o meu irmão. Se for para manter uma família com um salário, não tem como. Ainda de acordo com o DIESE, para cumprir o que determina a Constituição, o salário mínimo hoje deveria valer R$ 4.342,57, um valor quatro vezes maior do que o atual. Mas esse valor é apenas utilizado como parâmetro pelo órgão, que via na política de valorização do salário mínimo uma importante ferramenta de redução das desigualdades sociais. Doutora Giovanna, quais são os conceitos e as diferenças entre salário e remuneração? Tanto o salário quanto a remuneração são contraprestações devidas pelo empregador ao empregado por meio do contrato de trabalho ou da prestação de serviço. No entanto, a remuneração é gênero da qual o salário é espécie. Por quê? Porque dentro da remuneração do empregado está incluso o salário, mais as gorjetas, mais as outras contraprestações pecuniárias que ele teria direito, que deverão ser pagas pelo empregador. E no salário não. Está incluso apenas o salário fixo, mas é algo adicional que também faz parte da remuneração. Na prática, qual é a repercussão da verba ter natureza salarial ou indenizatória? As verbas de natureza salariais, elas refletem durante a rescisão do contrato de trabalho em algumas outras verbas, que são o quê? O 13º salário, o FGTS, férias, adicionais. E as verbas indenizatórias, não. Elas existem, elas são devidas, porém elas não possuem reflexos trabalhistas. Doutora Mariana, e as gorjetas, elas fazem parte da remuneração do trabalhador? Como é que funciona? As gorjetas, elas integram a remuneração do trabalhador. O empregador, ele pode tanto fixar uma taxa de serviço, como é muito comum em restaurantes, que na própria nota já vem cobrando 10% ou mais, né? Ou então pode ser uma gorjeta espontaneamente ofertada pelo cliente ao empregado. No caso, é muito comum em casos de bares, restaurantes, hotéis, etc. E é uma verba que se destina ao trabalhador. Em 2017, houve a lei da gorjeta, que, salvo enganar, 13.419, que fixou uma série de novas regras sobre essa parcela pecuniária. Inclusive, possibilitando que o empregador, de acordo com a convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, ele retenha uma parte dessas gorjetas para fazer face aos gastos com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, etc. Então, posteriormente, com a reforma trabalhista, essa parte da lei perdeu a vigência. E, bem recente, houve a retomada da vigência desse texto por meio da medida provisória 905, que ela está em vigor, mas está tramitando no Congresso. E, daqui a uns meses, vamos saber se essa medida vai vigorar ou não. E quais os trabalhadores que têm direito a esse rateio vai depender de cada empresa, do que for fixado em convenção coletiva, acordo coletivo, inclusive a forma de rateio e o valor da retenção. A retenção gira em torno de até 20% para as empresas que optaram pelo Simples e de 33% para as demais empresas. Então, hoje existe essa questão, porque as pessoas, às vezes, questionam. Ah, eu vou dar gorjeta, mas nem sempre vai para o trabalhador. Mas existe uma regulamentação para isso, e hoje tem sido feito. E suspeitando de algo que não seja, se o trabalhador realmente perceber que a gorjeta não está chegando, não está sendo realmente paga para ele. O que ele deve fazer? É uma situação como essa, doutora Giovanna. Bom, assim, a gorjeta, ela não é obrigatória. Porém, se ela estiver inclusa na nota de consumo, ela passa a ser obrigatória ao empregado, né? Como a doutora pontuou, existem hoje regimes de tributação diferenciadas. Então, algumas empresas que optam pelo regime de tributação federal diferenciada, como o Simples Nacional, elas podem reter até 20% e repassar o restante, ou seja, os 80% ao empregado. As que não optam, elas podem reter até, salvo me engano, 33% e repassar o restante ao empregado. A lei fixa também é a obrigatoriedade de constar na CTPS do empregado, quanto eles recebem de salário fixo, quanto eles recebem de gorjeta. Então, a empresa, ela tem que ter uma contabilidade muito clara para que seja possível aferir se realmente esse valor está sendo repassado para o empregado ou não, se está havendo alguma fraude, alguma coisa nesse sentido. Isso. E outra questão, caso o empregado, porventura, venha a ser demitido, ele ingressa com a reclamação trabalhista e solicita essa indenização dessas gorjetas. Então, é tudo realmente previamente estabelecido para que ocorra dentro da legalidade. Doutora Giovanna, quais são hoje os possíveis descontos no salário de um trabalhador? Então, existem alguns descontos legais, né? E existem aqueles descontos que ocorrem caso o empregado pratique algum ato doloso ou culposo que, porventura, venha a prejudicar a empresa. Descontos legais, descontos previdenciários, descontos tributários, descontos que podem vir a acontecer adiantamentos ou caso o empregado pratique algum fato que deva ser reembolsado. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre salário e remuneração. Doutora Mariana, o salário mínimo é o menor pagamento para um trabalhador que cumpre ali aquela jornada de oito horas. Mas em que situações são possíveis que o trabalhador acabe recebendo um valor menor que o salário mínimo estabelecido? A legislação trabalhista traz algumas hipóteses que o salário mínimo vai ser pago de forma proporcional. No caso seria, por exemplo, pode citar o trabalho a tempo parcial, que a jornada do trabalhador não vai ser aquela clássica de 44 horas semanais, 8 horas diárias e etc. Então o salário seria proporcionar essa jornada. E é o trabalho intermitente, que foi uma modalidade inclusive regulamentada pela reforma trabalhista, que o trabalhador, de acordo com a necessidade da empresa, ela solicita o serviço do trabalhador e ele recebe o salário mínimo proporcional, salário mínimo por hora, por hora trabalhada. Então nessas hipóteses são exemplos de situações que pode haver o pagamento do mínimo proporcional. Porém é importante ressaltar que no serviço público, esse salário proporcional não é possível, inclusive tem entendimento de orientação jurisprudencial do TST, nesse sentido que se curvou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, o empregado de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, etc., ele não vai poder receber salário mínimo proporcional. Doutora Giovanna, qual é a diferença entre salário profissional, piso salarial e salário normativo? Então, o salário profissional, ele é aquele salário mínimo que as categorias profissionais devem auferir. Por exemplo, o médico, ele possui um salário profissional mínimo de tantos mil reais. O piso salarial é o salário mínimo, que é estabelecido anualmente, né, todo começo do ano existe um reajuste anual. E qual é o outro, Camila? É o salário normativo? É da mesma forma que o salário profissional. É o piso mínimo que determinadas categorias econômicas possuem direito a auferir. Eles podem auferir um mínimo daquele valor, ou então acima. Doutora Mariana, quais são os requisitos para o trabalhador receber o 13º salário? O 13º salário, ele é uma retribuição por o trabalhador ter prestado o seu serviço ao longo do ano, né, um direito do trabalhador, é extensivo à grande maioria dos trabalhadores, e quando aquele trabalhador não desempenhou, por exemplo, ele foi contratado no meio do ano, ou ele foi dispensado antes da conclusão do período de pagamento, ele recebe proporcionalmente ao período trabalhado. Doutora Giovanna, quando o trabalhador tem direito a receber o adicional noturno, periculosidade ou insalubridade? O trabalhador tem direito a adicional de periculosidade quando ele está num ambiente de trabalho que pode gerar riscos à sua vida. No caso adicional de insalubridade, quando ele trabalha, ele labora em um ambiente de trabalho que é propício a contrair doenças, a trazer riscos à saúde e à integridade do trabalhador. E no caso adicional noturno, quando ele cumpre jornada de trabalho noturna, que varia. Alguns cumprem jornada, por exemplo, o trabalhador urbano, o adicional dele noturno é de 22h às 5h da manhã, e alguns rurais de 20h às 4h da manhã e outros de 20h às 5h da manhã, varia a depender do rural. Complementando o raciocínio da doutora Giovanna, é importante destacar que esses verbos, o adicional de salubridade, periculosidade, noturno, eles são chamados de salário-condição, ou seja, eles são pagos enquanto aquela situação que justifica o pagamento desse valor permanece. Então, por exemplo, se há uma alteração da jornada de trabalho, ou se a submissão àquele agente prejudicial ao trabalhador deixa de existir, então aquela verba não vai ser mais paga ao trabalhador. E essas verbas, elas refletem, por exemplo, na questão de aposentadoria, algo nesse sentido? Sim, elas são verbas trabalhistas, não são indenizatórias, não. Doutora Marina, ainda em cima desse tema, quem determina se o ambiente é insalubre, se é perigoso? Como é que é feita essa identificação para que essa verba seja paga ao trabalhador? É uma parícia técnica feita por um, pode ser um médico especializado em salário de trabalho, engenheiro de trabalho, uma pessoa que tenha expertise para fazer essa avaliação técnica do ambiente de trabalho, dos agentes. Já no caso da periculosidade, não. São situações que a própria legislação já trazem como perigosas. Como, por exemplo, os trabalhadores de presa de vigilância, trabalhadores de postos de gasolina, já trabalham com explosivos, então são situações que a legislação já contempla que deve receber o adicional de 30%. Já a insalubridade sempre vai depender da parícia técnica. E com relação a outras verbas, o que pode ser considerado salário? Quando a gente fala também de salário família, vale de transporte, prêmios, como é que fica nesse caso? Algumas verbas com a reforma trabalhista deixaram de ser considerada salário. O que é que permanece? Gratificações, comissões, mas, por exemplo, vale alimentação, vale transporte, elas não incluem mais, não estão mais dentro do salário, e sim apenas como remuneração. Ou seja, elas não refletem no eventual rescisão trabalhista, elas não refletem em outras verbas trabalhistas. Doutora Mariana, e no caso de trabalhadores que eles exercem a mesma função na empresa, mas tem salários diferentes. Como o trabalhador deve proceder identificando essa situação? O que ele deve fazer? A legislação assegura que o trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, deve ser igualmente remunerado. E traz os requisitos para que haja essa equidade que decorre do próprio princípio da isonomia, que é trazido tanto na nossa Constituição como na própria CLT, que é o princípio da igualdade. Então, trabalhou, exerceu a mesma função, para o mesmo empregador. No caso, antes da reforma trabalhista, o requisito espacial era que esse trabalho fosse prestado na mesma localidade, que, de acordo com a jurisprudência do TST, essa localidade se entendia por município ou, às vezes, região metropolitana. Atualmente, com a reforma trabalhista, a localidade passou a ser apenas o estabelecimento comercial. Então, tornou-se mais restrita a possibilidade de equiparação salarial. A diferença de tempo na mesma função, que é exercício da mesma atividade, não pode ser superior a dois anos. E também, com a reforma trabalhista, que veio com o intuito de dificultar essa equiparação, foi previsto também outro requisito, que são quatro anos trabalhando para o mesmo empregador. O que não pode, o paradigma e o trabalhador que está sendo equiparado, não pode ter uma diferença de mais de quatro anos trabalhando para o mesmo empregador. E, além disso, a legislação fala, veda alguns tipos de discriminação, como discriminação por etnia, nacionalidade, sexo e idade. O que a gente entende que não é um rol taxativo, que podem ser outros casos de diferenciação que são vedados. Como, por exemplo, por situação familiar, que é muito comum se a pessoa é casada, se não é, se tem filho, se não tem. Então, se está com o viés discriminatório, se enquadraria nessa vedação de que se paguem salários diferentes, unicamente com base nesses critérios. Essa questão trazida pela doutora Mariana sobre o estabelecimento, antigamente, antes da reforma, se o paradigma, ele trabalhasse em outra filial ou surcursal da mesma empresa, ele poderia servir de paradigma àquele empregado que está solicitando a equiparação salarial. Mas, agora, não. Mesmo que existam filiais onde haja essa disfunção salarial, essa diferenciação, ainda assim, ele não pode servir como paradigma. Por quê? Porque tanto o paradigma quanto o trabalhador que pede a equiparação, eles têm que trabalhar dentro do mesmo estabelecimento. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre salário e remuneração. Doutora Mariana, existem pesquisas que comprovam que as mulheres ainda recebem um salário mais baixo que os homens, mesmo ocupando a mesma função. O que a legislação diz a respeito disso? O que é possível fazer a respeito de situações como essa? A legislação traz em vários aspectos, desde a nossa Constituição até a própria CLT, a questão de ser vedada essa discriminação em razão do sexo. Porém, na prática, é sabido que essa situação ainda se perpetua. Inclusive, pesquisas do ano passado relatam que a maioria das mulheres recebem, se for fazer uma média nacional, em torno de 76% do salário dos homens. E quando passa para a faixa das mulheres negras, esse salário é reduzido a menos da metade dos salários, algo em torno de 43% do salário dos homens brancos. Para combater esse tipo de discriminação, o Ministério Público do Trabalho conta com a Coordenadoria Nacional, que é denominada Corro de Igualdade, que é justamente para atuar em várias frentes de discriminação no sentido de conscientizar, de propor ações nacionais, nesse sentido de promover a inclusão e evitar a discriminação. No caso específico das mulheres, atualmente o Ministério Público conta com um grupo de trabalho, que é chamado GT Gênero, que é justamente para tentar reduzir na prática essa diferença que ainda existe, tanto com atividades de conscientização, no sentido de implementar normas que são protetivas da mulher, como por exemplo a obrigação de empresas que contam com mais de 30 mulheres no seu ambiente de trabalho, de ter um local próprio para amamentação, que é uma norma que é pouco aplicada, e da ratificação da Convenção 156, que também trata da não discriminação entre homens e mulheres, inclusive considerando as obrigações domésticas. Então o Ministério Público tem uma atuação muito forte nesse sentido. Doutora Giovanna, e diante de situações como essa, a mulher no emprego identificando essa diferença salarial, o que ela pode fazer? A quem ela pode recorrer no dia a dia? Procure saber dos seus direitos, que ela se informe, que ela procure um advogado, se não tiver condição, que ela procure a Defensoria Pública, que de algum modo ela tente se amparar, que ela converse com colegas que já passaram ou passam pela mesma situação para se fortalecer, ou que ela procure até mesmo o Ministério Público do Trabalho, para que ela possa, por meio de ações ou ação civil pública, ou até mesmo a reclamação trabalhista, pleitear o seu direito de equiparação salarial e o seu salário. A partir do momento que o trabalhador seja a mulher ou outro trabalhador, que diante de uma situação dessa diferença salarial tenha que realmente comprovar isso, de que forma ou que artifícios eles podem utilizar para fazer essa comprovação mesmo, para poder realmente conseguir pleitear essa igualdade. Infelizmente a única prova que a gente vai ter seria a testemunhal dos colegas de trabalho. Não tem como comprovar de outra forma, se ela acontece dentro do ambiente empresarial, até porque a equiparação de dia tem que acontecer dentro do estabelecimento empresarial. Então o principal meio de prova é realmente ou a fiscalização dos órgãos ou a prova testemunhal dos colegas, dos funcionários dentro da empresa. Com a reforma trabalhista, doutora Mariana, ampliou-se as possibilidades de contratações de trabalhadores. No que isso refletiu, por exemplo, com relação à remuneração e ao salário? O que a reforma possibilitou ou trouxe de novo? O salário mínimo que todos sabem que já é uma situação bem comprometedora do próprio sustento. O salário, na realidade, não se propõe a tudo aquilo que a Constituição prevê, para uma vida digna, para uma situação favorável. E a reforma trabalhista trouxe uma maior possibilidade de o trabalhador acabar oferindo um rendimento quase incapaz de promover uma subsistência, uma situação digna. Então, no meu ponto de vista, a reforma, no intuito de aumentar a quantidade de empregos, o que se percebeu que não ocorreu da forma que se esperava ou que se pregava, ela criou postos de trabalho que são precarizados, que não trazem uma condição digna de trabalho, de remuneração. Então, no meu ver, foi muito prejudicial e não trouxe a contrapartida que se esperava, que era de gerar empregos, de fazer rodar a economia. E se é permitido, então, contratar trabalhadores com remunerações bem abaixo, por exemplo, do salário mínimo? O trabalhador intermitente é aquele que ele é contratado para trabalhar ou por dias ou por horas. Então, como ele não trabalha, ele não perfaz a jornada de 44 horas semanais e 8 horas diárias, ele recebe o que ele oferece, o que ele presta serviço. Vamos supor que ele presta serviço de um dia. Então, ao final do mês, ele vai receber o salário proporcional a um dia. Então, ele acaba não perfazendo o piso salarial de R$ 1.045. Ok, nosso tempo acabou. Obrigada, então, pela participação das senhoras. De nada, agradeço. Agradecemos o convite. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail www.justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E no site www.justiçadotrabalho.trt7.jus.br E no site www.justiçadotrabalho.trt7.jus.br